Oi gente, sejam muito bem vindos a mais um vídeo da campanha 6, certo? Vamos agora para a parte só na internet, por favor já deixa o meu like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo, interage comigo para sempre, recebe os meus vídeos na sua página inicial e também ativa as notificações, tá bom? Vamos lá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto